E aí, essa é a DJ Ice, bota o colete que lá vem bala, hein? Vai sentar nos talibãs Vuk, Vuk, Rockline, lança nova que estronda, é o índio Papatu, Papat, Papat, Papat Rebola, 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 rebola e senta no pau Aí, essa é a DJ Ice, bota o colete que lá vem bala, colete que lá vem bala Aí, essa é a DJ Ice, bota o colete, bota o colete, bota o colete, bota o colete, bota o colete Ai, caralho, vai embora